Signus X1 foi o primeiro buraco negro encontrado. Novas medições mostram que é muito mais maciço do que se acreditava anteriormente. Em 1964, dois foguetes suborbitais aerobês foram lançados com o objetivo de mapear fontes de raio-x no céu. Cada foguete continha um contador GG direcionado, de modo que o foguete girava no pico de sua trajetória para medir a direção das fontes de raio-x. O projeto descobriu oito fontes de raio-x, incluindo uma particularmente brilhante na constelação de Signus. Ele ficou conhecido como Signus X1. Signus X1 com imagem de um telescópio de Ballambourne. Crédito, NASA Marsal Space Flight Center. Conforme os telescópios de raio-x se tornaram mais precisos, ficou claro que o Signus X1 não estava conectado a uma fonte óptica brilhante. Os raios-x eram bastante brilhantes e vinham de uma região de tamanho quase estelar. Isso sugeriu que poderia ser um, então hipotético, buraco negro de massa estelar. A ideia era tão polêmica que inspirou uma aposta entre Stephen Hawking e Kipton em 1974, com Hawking apostando contra a ideia. Na década de 1990, ficou claro que Signus X1 só poderia ser um buraco negro, e Hawking concedeu a aposta. Ao longo dos anos, Signus X1 se tornou um dos objetos mais estudados no céu. Agora sabemos que é um binário de raios-x, onde o buraco negro orbita de perto uma estrela supergigante azul conhecida como HDE 226.868. Os dois orbitam um ao outro tão perto que o material da estrela é capturado pelo buraco negro. À medida que o material estelar fica superaquecido no disco de acreção do buraco negro, ele emite os poderosos raios-x que detectamos primeiro. Mas ainda é muito que não sabemos sobre o Signus X1, e um dos mais básicos é a sua distância. Usando o Paralache para medir a distância de Signus X1. Crédito, International Center for Radio Astronomy Razeache. Sabemos que Signus X1 está a alguns milhares de anos-luz de distância, mas determinar a distância exata é um desafio. A distância de objetos celestes próximos é normalmente medida usando o Paralache, onde a posição aparente do objeto é medida em relação a objetos mais distantes. As fontes de raios-x são difíceis de identificar, então esse método não é eficaz para objetos de raio-x. Signus X1 também emite luz de rádio, Então você pode usar observações de rádio para medir sua Paralache, mas isso também não é muito preciso. Mas um novo estudo usa alguns truques para obter uma medição de distância precisa. Em vez de usar uma única antena de rádio para medir a Paralache, a equipe usou o Verilong Baseline Rai VLBA, que tem 10 antenas parabólicas espalhadas pelos Estados Unidos. Juntos, eles criam um telescópio virtual do tamanho da América, que oferece maior precisão. Mas a equipe também mediu o movimento do buraco negro e seu companheiro estelar. Isso permite que eles meçam a distância entre eles. Combinando isso com as observações de Paralache do VLBA, a equipe calcula que o Signus X1 está a cerca de 7 mil anos-luz de distância. Esta é uma distância maior do que pensávamos. Como nossa estimativa da massa do buraco negro é baseada em nossa medida de distância, isso também significa que o buraco negro é mais massivo do que pensávamos. A equipe calculou sua massa em 21 vezes a do Sol, o que é 50% maior do que as estimativas anteriores. Signus X1 não é o buraco negro mais próximo da Terra, mas com sua proximidade e raios X brilhantes, continuará a ser o buraco negro local mais estudado. E, como mostra esta última pesquisa, ainda temos muito a aprender. Novas observações do primeiro buraco negro já detectado levam a perguntas sobre os objetos mais misteriosos do universo. Pela Academia Chinesa de Ciências em 02 de março de 2021. Sistema Signus X1 Signus X1, Um sistema estelar binário descoberto pela primeira vez em 1964, compreende um dos buracos negros mais próximos da Terra. Novas observações desse buraco negro, o primeiro já detectado, levaram os astrônomos a questionar o que sabem sobre os objetos mais misteriosos do universo. Uma equipe internacional, incluindo pesquisadores dos Observatórios Astronômicos Nacionais da Academia Chinesa de Ciências, Naoq, descobriu recentemente que o buraco negro de massa estelar no sistema binário Signus X1 tem uma massa 21 vezes a massa do Sol e gira a uma velocidade próxima da luz. O estudo foi publicado na Ciência em 18 de fevereiro de 2021. Comparação Signus X1-Sum. Observações recentes mostram que o buraco negro no sistema Signus X1 é 21 vezes a massa do Sol, um aumento de 50% nas estimativas anteriores. Para formar um buraco negro tão massivo, os astrônomos tiveram que revisar suas estimativas de quanto a massa as estrelas perdem com os ventos estelares. Crédito, International Center for Radio Astronomy Research Os pesquisadores usaram o Verilong Baseline High, um radiotelescópio do tamanho de um continente feito de 10 antenas espalhadas pelos Estados Unidos, junto com uma técnica inteligente para medir distâncias no espaço. Se podemos ver o mesmo objeto de locais diferentes, podemos calcular sua distância de nós medindo a distância que o objeto parece se mover em relação ao fundo, disse o professor James Miller Jones, pesquisador da Curtin University da Austrália e o Centro Internacional de Pesquisa em Radio Astronomia e CRAR, que é o primeiro autor do estudo. Se você colocar o dedo na frente dos olhos e vê-lo com um olho de cada vez, notará que seu dedo parece pular de um ponto a outro. É exatamente o mesmo princípio, disse o professor Miller Jones. Uma animação que mostra o sistema Signus X1, que consiste em um buraco negro em órbita com uma estrela gigante. Observações recentes por radiotelescópios descobriram que o sistema está 20% mais distante do que se pensava anteriormente, implicando que o buraco negro tem 21 vezes a massa do Sol, tornando o buraco negro de massa estelar mais massivo já detectado sem o uso de ondas gravitacionais. Crédito, International Center for Radio Astronomy Research e descobriram que era mais de 20 vezes a massa do nosso Sol, um aumento de 50% em relação às estimativas anteriores. O professor Gori Jundanao Keku, autor do estudo, e conduziu a medição do spin do estudo. Observações de Signus X1 usando para LACHE. Os astrônomos observaram o sistema Signus X1 de diferentes ângulos usando a órbita da Terra ao redor do Sol para medir o movimento percebido do sistema contra as estrelas de fundo. Isso permitiu que eles refinassem a distância até o sistema I, portanto, a massa do buraco negro. Crédito, International Center for Radio Astronomy Research Usando as medições atualizadas para a massa do buraco negro e sua distância da Terra, fomos capazes de confirmar que Signus X1 está girando incrivelmente rápido, muito perto da velocidade da luz e mais rápido do que qualquer outro buraco negro encontrado até hoje, disse o professor Gow. O co-autor professor Ilha Mandel, um cientista da Universidade Monash da Austrália e do Centro de Excelência em Descoberta de Ondas Gravitacionais, Osgrave, disse que o buraco negro é tão grande e gira tão rápido que está realmente desafiando os pensamentos dos astrônomos sobre o quão negro buracos formados. As estrelas perdem massa para o ambiente circundante por meio de ventos estelares que sopram de sua superfície. Mas para fazer um buraco negro tão pesado e girando tão rapidamente, precisamos diminuir a quantidade de massa que estrelas brilhantes perdem durante suas vidas, disse ele. O buraco negro no sistema Signus X1 começou a vida como uma estrela com aproximadamente 60 vezes a massa do Sol e entrou em colapso há dezenas de milhares de anos. Incrivelmente, ele orbita sua estrela companheira a cada cinco dias e meio apenas um quinto da distância entre a Terra e o Sol. Acompanhando a publicação na Ciência, dois outros artigos enfocando diferentes aspectos desse trabalho também foram publicados hoje no Tiestropesical Jornal. Leia o primeiro buraco negro detectado, Signus X1. É muito mais maciço do que pensávamos para obter mais informações sobre esta pesquisa. Descoberto em 1964, Signus X1 é um sistema binário de raio-x localizado na constelação de Signus. A estrela primária, HD 226868, é uma supergigante quente girando em torno de uma companheira com pata invisível com um período de 5,6 dias. O companheiro é o chamado buraco negro de massa estelar, uma classe de buracos negros que vem do colapso de uma estrela massiva. Signus X1 foi o foco de uma famosa aposta científica entre os físicos Tepen Alking e Kip Thorne, com Alking apostando em 1974 que não era um buraco negro. Alking cedeu a aposta em 1990. As estrelas perdem massa para o meio ambiente devido aos ventos estelares que sopram para longe de sua superfície, disse o professor Ilha Mandel, astrofísico da Monash University e do ARC Center of Excellence in Gravitation of Discovery, Osgrave. Mas para fazer um buraco negro tão pesado, precisamos diminuir a quantidade de massa que estrelas brilhantes perdem durante suas vidas. O buraco negro no sistema Signus X1 começou a vida como uma estrela com aproximadamente 60 vezes a massa do Sol e entrou em colapso há dezenas de milhares de anos, acrescentou. Incrivelmente, ele está orbitando sua estrela companheira, uma supergigante, a cada 5 dias e meio apenas um quinto da distância entre a Terra e o Sol. O professor Mandel e seus colegas observaram Signus X1 usando o Verilong Baseline e a Rai VLBA usando os novos dados do VLBA e observações de arquivo. Eles refinaram a distância até o sistema binário e descobriram que era mais distante do que o estimado anteriormente, aumentando assim a massa inferida do buraco negro do sistema para 21,2 massas solares. Durante seis dias, observamos uma órbita completa do buraco negro e usamos observações feitas do mesmo sistema com o mesmo conjunto de telescópios em 2011, disse o professor James Miller Jones, astrônomo da Curtin University e do International Center for Radio Astronomy Research, ICRAR. Este método e nossas novas medições mostram que o sistema está mais longe do que se pensava, com um buraco negro que é significativamente mais massivo. Essas novas observações nos dizem que o buraco negro tem mais de 20 vezes a massa do nosso Sol, um aumento de 50% nas estimativas anteriores, disse o professor Mandel. Os resultados foram publicados na revista Ciência.